Tem bastante gente de fora, né, esse ano aqui na EVComp, então sejam bem-vindos aí. Bom, então vamos lá. Antes de falar de coisas mais técnicas, vou colocar uma figurinha aqui pra gente discutir um pouco sobre a questão da corrupção. Então é interessante, cadê o Gabriel? A figura vai estar aí, né? Então, fazer um paralelo com a apresentação anterior, né, é sempre interessante. Então a gente vai sair de uma coisa que ainda não faz muito parte do nosso dia-a-dia pra uma coisa que faz bastante parte do nosso dia-a-dia, né? Acho que aqui nessa sala, independente da posição política, eu acredito que todo mundo deve estar bem cansado de vir falar em corrupção, né? Então, e aí, a gente na área acadêmica, e eu imagino que todo mundo mesmo que esteja no mercado, a gente fica se perguntando o que a gente pode fazer, né, pra ajudar a reduzir isso, acabar, né, que seria o ideal, né? E do ponto de vista de vocês, o que vocês acham? O que a gente pode fazer, do ponto de vista de uma perspectiva mais efetiva pra combater a corrupção? Alguém quer opinar sobre isso? O que vocês acham? Quem que tá falando? Transparência, né? Mas como que você pode colaborar nesse sentido? Você sente que você tem esse poder? Ou depende de um terceiro, de um órgão, o que vocês acham? É difícil, né? Então, quando a gente parar pra pensar a nossa função social, além do voto, é muito complicado você combater. Não vou me prolongar muito nisso, porque não é minha especialidade falar de corrupção, né? Mas, do ponto de vista, como cidadão, o que você pode fazer além do seu voto é agir bem, pra dar o exemplo, né? É uma primeira coisa que você pode fazer. Mas isso tem um impacto pequeno lá na frente, né? Então, pensando do ponto de vista mais institucional, a gente na universidade, a gente como pesquisador, como que a gente poderia contribuir pra reduzir isso, né? Então, primeiro que a minha apresentação aqui não tem intenção de resolver o problema da corrupção. Seria bacana se fosse, né? Mas eu queria expor aqui uma experiência que a gente teve no último ano aqui na universidade, que eu acredito que seja um bom início de como que a gente pode contribuir nesse sentido, né? Efetivamente, pra combater a corrupção, tá? Bom, dentre várias medidas que podem ser feitas pra combater a corrupção de forma efetiva, uma delas passa por melhoria dos processos, né? Dos órgãos de controle, tá? Vocês sabem o que são os órgãos de controle? Alguém poderia citar um exemplo? Oi? Ministério Público, talvez, no caso do Judiciário, né? Mas você tem também os órgãos de controle, tanto externo quanto interno, controladoria geral, os tribunais de conta, né? Boa parte dos grandes casos de corrupção que são detectados começam com relatórios desse tipo de agência, de órgãos, principalmente os tribunais de conta, mencionando possíveis irregularidades em contratos, né? Então, é nesse contexto que eu vou discutir um pouco a experiência que a gente teve aqui, tá? Então, vou falar um pouco mais sobre a motivação desse trabalho, que eu estou me referindo a um projeto que a gente desenvolveu no último ano com o TCU, tá? Vou falar um pouco do aspecto técnico de aquisição de imagens via sensoramento emoto, satélites, tá? E aí, um pouquinho de inteligência artificial. Por fim, eu vou deixar alguns detalhes sobre o projeto, né? E falar do futuro. Então, além da gente sair de uma coisa pouco presente, que é a computação quântica ainda na nossa vida, né? Espero que seja mais presente, né, Gabriel? Você acredita? Você não respondeu se você acredita, né? Acredito, ótimo. E eu acredito que a corrupção um dia cabe. Não sei, talvez, né? Eu vou falar... A perspectiva dessa apresentação vai ser uma coisa um pouco mais focada na aplicação de técnicas computacionais em problemas reais, tá? Não tanto no sentido acadêmico. Depois, obviamente, se alguém tiver interesse em entender um pouco mais sobre as técnicas que eu mencionar aqui, eu estou à disposição. Então, vocês podem me procurar, tá? Bom, então, a principal motivação do projeto que a gente desenvolveu, em parceria com o pessoal do TCU, começou com essa pergunta, né? Como melhorar os processos de controle de grandes obras públicas, né? Lembrando, assim, que as demandas que os órgãos de controle têm vão muito além do monitoramento de grandes obras públicas. Mas essa é uma delas, né? E aí eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre isso, tá? Antes disso, eu vou falar um pouco mais sobre a questão dos órgãos de controle, como que é a dinâmica deles, né? Bom, então, a principal missão dos órgãos de controle é fiscalizar, né? E cobrar o uso adequado dos recursos públicos, tá? Essa é a principal função. Então, contratos, cumprimento de, como é que eu posso dizer, de acordos, licitações, série de questões. Cabe aos órgãos de controle, né? Verificar e monitorar se tá tudo em ordem, né? E apontar possíveis problemas, né? Aí sim, pra entrar no meio jurídico e ser investigado pela polícia, enfim. Bom, então, o desafio aqui que eles têm, né? Que é um desafio constante aí, sempre tem, é a alocação de recursos humanos pra tarefas de auditoria, tá? Então, o processo de monitoramento e controle, ele passa pela questão da auditoria. Então, alguns órgãos, só pra exemplificar, tem o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas estaduais, tem as controladorias, enfim, tá? Então, uma questão interessante que tem acontecido nos últimos anos, né? Todo mundo já ouviu falar do teto de gastos, né? Então, isso impôs uma série de restrições, como é que eu posso dizer, orçamentárias também aos Tribunais de Contas, ao TCU, por exemplo, né? Isso implica na redução do número de auditores, tá? Então, a previsão que eles têm pra esse ano, né? No caso, esse dado do ano passado, é um déficit de 42% com relação ao quadro de 2018, de 2019 pra 2018, tá? Devido à falta... Então, eles têm ausência, né? Têm falta de auditores, não é suficiente pra fazer todas as tarefas de auditoria que eles têm. Então, a gente tem um problema que é corrupção generalizada e pouca gente pra fiscalizar. Como que a gente pode reduzir esses efeitos, né? Falando especificamente do monitoramento de grandes obras públicas, esse problema é bem complicado. Eu vou tentar explicar um pouco por que ele é complicado, né? Então, você imagina... O Brasil é enorme, né? E você imagina a construção, por exemplo, de uma ferrovia ou de uma rodovia. É um projeto gigantesco, tá? E, na extensão dessa ferrovia ou dessa rodovia, aqui eu tenho um exemplo. No caso, a Ferrovia Transnordestina, né? Que tá sendo construída há algum tempo já. Ela sai do Piauí, né? Ela tem um entroncamento aqui do oeste do estado de Pernambuco e ela vai até Swap, né? O porto. E a um outro porto aqui no Ceará, tá? É muito grande. São 1.728 quilômetros, né? Então, ao longo dessa ferrovia, você tem não só a parte dos trilhos, você tem que construir uma série de viadutos, você tem que construir barragens pra escoar água de determinado tipo de vale, córregos, você tem a quantidade de dormentes nos trilhos... Tem uma série de questões, tá? Que estão no contrato, né? E que alguém precisa verificar se tá sendo cumprido, tá? Uma coisa até que eventualmente ocorre é a empresa que construiu a ferrovia reduzir o número de dormentes. Todo mundo sabe o que é dormente, né? Aquela partezinha lá da ferrovia. Então, tá previsto colocar 10 mil e os caras colocam, sei lá, 9 mil, né? E quem que vai contar isso? Vocês acham que é viável um humano fazer esse trabalho, né? Então, aí que é um dos problemas que se tem, né? É tudo muito complicado, tá? Então, as soluções pra facilitar e pra auxiliar a auditoria de grandes obras públicas, como ferrovia e rodovia, passa pela questão da escalabilidade, né? Você tem que escalar, né, esse processo e automatizar, né? Por quê? Porque hoje, como que é feito na prática esse processo? Toda auditoria é feita manualmente, visualmente, vamos dizer assim, tá? É feita com visitas até o local. Então, eles têm que meio que selecionar, fazer uma amostragem dos locais que eles querem verificar se tá ocorrendo a construção em ordem, né, de uma determinada obra. E eles vão lá, fazem a visita no local, tá? Então, tem uma série de questões. Quanto que eu falei aqui? Mil setecentos e pouco quilômetros, né? É muita coisa. Como é que você faz uma amostragem decente nisso aqui, né? Então, vocês imaginam que muita coisa dessas obras passam devido à falta de auditoria. Então, pra empresa que quer fazer alguma coisa irregular, às vezes compensa o risco, né? De fazer alguma irregularidade e a chance de passar batida é muito grande, né? Então, você tem o problema, falta de auditor e os poucos auditores que tem ainda tem um trabalho muito grande pra verificar todas essas questões das obras, tá? Bom, então como que a gente pode solucionar essa questão da escalabilidade e da automatização? A questão de tornar a auditoria escalável, né, passa uma solução seria o sensoramento emoto, tá? O que que seria o sensoramento emoto, né? Uma das definições que a gente poderia mencionar aqui é a questão da obtenção de informação sem contato direto com o objeto ou fenômeno. Então, muita coisa pode ser definida como sensoramento emoto, né? Uma forma de fazer o sensoramento emoto é por meio de satélites, tá? Então, os satélites, eles têm sensor, sensores à borda desse satélite. E esses sensores geralmente são especializados em algum tipo de... Ele consegue captar algum tipo de informação espectral. Então, você tem... Dependendo do comprimento de onda, ele consegue captar o quanto de informação que chega naquele comprimento de onda. E isso geralmente reflete as probabilidades físicas dos objetos que estão na superfície ali, né? Que ele está monitorando, tá? Então, é uma coisa comum, assim, que não se deve... É um erro comum que não se deve cometer, é imaginar a imagem de satélite como uma fotografia aérea, tá? Ele pode ser uma fotografia aérea, mas ele geralmente é muito mais que isso, tá? Como você consegue captar muito mais informação que o espectro visível, você pode ter informação no infravermelho, no ultravioleta, depende muito das características do sensor à borda do satélite, tá? Então, ele é muito mais que isso. E por esses motivos, por ser muito mais... Por coletar muito mais informação que o espectro visível, a imagem do satélite, ela proporciona um tipo de análise muito mais aprofundada, porque ela permite você analisar pela imagem propriedades físicas dos objetos. E também, por outro lado, existe uma demanda de algoritmos e soluções computacionais, que a visão computacional clássica com imagem RGB não proporciona, geralmente. Então, tem essa questão e gera uma série de desafios para a gente da computação, né? Que trabalha com visão computacional. Bom, então, o sensoramento em moto, ele permite monitoramento em grandes áreas, né? Você consegue... Hoje, as tecnologias que tem, você consegue dados do mundo todo, né? Cobre florestas inteiras, monitoramento da Amazônia hoje de desmatamento. Utiliza muito imagem de satélite, né? Principalmente o pessoal do INPE. Aqui é a evolução do desmatamento em Rondônia. Eu não sei se está dando para enxergar bem. Aqui é o vale do Rio Doce, né? Todo o comprimento dele aqui, toda a extensão dele, numa única imagem após o desastre lá de Mariana, tá? Então, só para vocês terem uma noção, né? Imagino que a maioria já tem, porque o uso de imagem de satélite já está bem comum na nossa vida, né? Então, você tem Google Maps, uma série de tecnologias que já usam, né? Felizmente, isso está bem presente já. Bom, e aí você tem aqui, no caso, a ferrovia transnordestina, que é um mosaico gigante, um mosaico de 50 segmentos de imagem do satélite Pleiades, né? Os dados dessa ferrovia toda aqui dão mais de 2 terabytes de dados, né? Para ser processado de imagens, tá? E uma coisa interessante é que os órgãos de controle, como o TCU, já têm utilizado imagem de satélite para facilitar a auditoria. Aí vem a questão da automatização. Hoje, o processo de auditoria usando as imagens passa por análise visual do dado. Então, você imagina um auditor, quanto tempo ele tem que gastar para analisar 2 terabytes de imagens, né? Para fazer uma auditoria. Então, assim, mesmo que isso aqui evita já boa parte do trabalho de visita a campo, né? Para verificar os problemas da obra, ainda tem um grande problema ali de analisar visualmente, ainda tem o erro humano, enfim, né? Tem uma série de questões que estabelecem esses desafios aqui, né? Como processar o grande volume de dados, né? E como transformar dados, esses dados, né? Imagens em informação relevante. Aí que entra a questão da inteligência artificial, tá? Então, como ferramenta, né? Para a detecção automática de padrões nesse tipo de imagem. E aí eu queria falar um pouquinho, né? Da confusão que existe. Aqui, acho que a maioria já deve estar bem consciente do que é inteligência artificial, né? Até porque, imagino que todo mundo assistiu a palestra do Nível, segunda-feira. Acho que essa apresentação conversa um pouco o que o Nível falou lá. Sobre inteligência artificial, né? No mercado, hoje, tem uma certa confusão aí, né? Muita coisa está sendo chamada inteligência artificial. Palavra da moda, né? O termo da moda, né? Mas a gente que trabalha com isso, a gente precisa ter claro, né? Essa diferenciação, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre a diferença de inteligência artificial, machine learning e o deep learning. Que no mercado, às vezes, é usado deep learning e inteligência artificial como sinônimos, né? Então, a inteligência artificial, você pode ter várias definições. Se você procurar na literatura, tem várias definições que se encaixam, né? Mas uma pergunta que você pode levar em consideração, né? Que talvez ajude a definir, é como fazer as máquinas pensarem, né? O machine learning seria como aprender a partir dos dados, tá? E aí, envolve muitos arcabouços estatísticos, né? Tem uma série de técnicas pra fazer o aprendizado de máquina. O deep learning seria um conjunto de técnicas, né? Que geram representação a partir de funções de decisão profundas, né? E aí, eu vou falar um pouquinho o que seria isso, tá? Bom, como o foco dessa apresentação e o foco do meu trabalho geralmente envolvem imagens, então, eu vou dar minha perspectiva em cima do uso de deep learning pra imagens, correto? Então, algumas questões sobre deep learning é... Pra imagens, óbvio, né? Características e classificadores específicos e adaptáveis, tá? Isso é uma questão interessante, né? Um motivo do grande sucesso do deep learning é aquela questão de você aprender a partir do dado, né? Você tem o dado e você aprende que tipo de característica é interessante pra discriminar alguma propriedade daquele dado. Isso é uma característica interessante do deep learning pra reconhecimento de padrões em imagens, né? Tem sido a estratégia mais bem sucedida em visão computacional, né? A visão computacional hoje foi revolucionada nos últimos, vamos dizer, oito anos, né? Com o uso do deep learning em larga escala, tá? E uma questão interessante é que obtém diferentes níveis de abstração pros dados, né? Então, é aí que se deve o sucesso. Então, aqui só um exemplo pra detecção de face, né? Pra classificação de face, na verdade, uma propriedade do deep learning é que, ao longo das camadas numa rede neural, as primeiras camadas, ela consegue representar dados, informação de baixo nível, né? Propriedades de baixo nível, como pequenos cantos, bordas de objetos, né? Diferentes tonalidades de cor, coisas assim. Nas camadas intermediárias, você já consegue parte dos objetos. Aqui, no caso, a gente tá falando de faces. Então, você já consegue identificar pedaços do nariz, olhos, coisas assim. E nas camadas finais da rede, já vem as camadas de decisão, onde você consegue, por exemplo, diferenciar uma pessoa da outra, né? Então, o nível semântico, ele é diferente dependendo das camadas da rede neural aí. Bom, qual que é a diferença do deep, né? Do deep pro shallow, né? Shallow são as abordagens, a gente pode dizer, traduzindo livremente aí, né? Superficiais, né? Seriam as abordagens mais clássicas, que, mesmo em visão computacional, eram o estado da arte até pouco tempo atrás, né? Como que era o clássico? Você tinha uma imagem, aqui eu tô falando de classificação de imagens, né? Você tinha uma imagem, você tinha algum algoritmo que realizava extração de características visuais dessa imagem, tá? E aí pode ser propriedade de cor, textura, forma, né? E aí você aplicava alguma técnica de machine learning, shallow, no caso, o SVM, que criaria uma função de decisão pra dizer, quando você for usar aquele classificador, a qual classe pertence aquela imagem, baseado no conteúdo visual dela, né? A grande mudança no processo de treinamento e uso dessas técnicas é que quando você trabalha com deep learning, todo esse pacote aqui fica dentro de uma caixa só, isso é tudo aprendido junto, né? Você aprende tanto as features que você precisa pra classificar e discriminar aqueles objetos, aquelas classes que você precisa, quanto as funções de decisão pra fazer a classificação, que é tudo o mesmo pacote, tá? Aqui eu tô dando uma visão geral bem superficial, tá? A gente tem várias disciplinas aqui no DCC agora que tratam disso, então quem for aluno daqui tem a possibilidade de pegar essas disciplinas e estender. Pode me procurar também se quiser entender um pouco mais, tá? Bom, então, uma questão interessante, outra confusão que acontece é assumir que toda rede neural é deep, tá? Meio que vira sinônimo rede neural e deep learning é sinônimo. Não. Nem toda técnica que se diz deep, ela é baseada em rede neural, e nem toda rede neural é deep, tá? O conceito de deep tem a ver com o número de camadas ocultas que a gente tem na rede, né? Que é que vai tornar a rede capaz de aprender informação complexa em diferentes níveis semânticos, tá? Então, uma rede padrão, rede simples, o MLP tradicional, ela tem uma camada de input, que são os dados de entrada, a camada de output, né? E você tem essas camadas internas aqui, tá? No caso do deep learning, você tem várias camadas internas, né? Então, na medida que você torna a sua rede, uma rede neural mais deep, um problema aqui tem o quê? Você precisa de mais poder computacional pra computar todos os pesos da rede. Tá ok? E aí que ocorreu um fato curioso, que é, a maioria das técnicas que têm revolucionado, principalmente a visão computacional hoje, elas não são novas. A boa parte delas surgiram na década de 90 ou antes. E aí a pergunta que fica é por que isso não se tornou revolucionário quando foi proposto. Tem a ver um pouco com o final da palestra do Gabriel, que é a teoria, ela avança muito mais rápido do que o hardware e as possibilidades técnicas que você tem pra tornar aquilo aplicável no dia a dia, né? E uma das coisas que revolucionou muito nesse sentido foi o processamento gráfico pesado com os GPUs, tá? Então, eu até brinco às vezes aí, brinco falando sério, né? Que a grande revolução não foi tanto o deep learning nos últimos anos, mas foi a possibilidade de você processar massivamente os dados. Isso revolucionou, tá? Permitiu que você tivesse, como é que eu posso dizer, técnicas que eram muito inviáveis, né? Eram inviáveis, completamente inviáveis, alguns anos atrás. Você não conseguia processar com as arquiteturas que você tinha, tá? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a experiência que a gente tem. Vou juntar as duas caixinhas, né? Deep learning com o sensoramento emoto. E isso, a gente tem bastante expertise aqui no nosso grupo de pesquisa, que é aplicar e usar e desenvolver técnicas de deep learning usando imagens de satélite, tá? Aqui é um artigo que a gente teve em 2017, que tá sendo bem citado, porque ele foi um dos pioneiros no uso de deep learning pra sensoramento emoto, que a gente fez um estudo comparativo do potencial do deep learning com relação a técnicas que, naquele momento, compunham o estado da arte para reconhecimento de padrões em imagens de satélite, né? Então, aqui você tem técnicas que, basicamente, são um algoritmo de estruturação de característica, mais uma técnica shallow, no exemplo aqui, nos experimentos que a gente fez, a gente usou o SVM, que é clássico, né? Aqui você tem um pouco mais de informação semântica, que, no caso, o estado da arte em visão computacional para representação de propriedades visuais era o que a gente chama de bag of words, não sei se alguém já ouviu falar aqui, né? Bega visual words, no caso, para imagens, né? Então, você vê aqui a comparação dos resultados obtidos, né? Consegue superar, e o deep learning é uma coisa monstruosa, né? Quando você aprende a partir do dado, o resultado é muito superior, tá? Então, só para ilustrar o potencial, né? Esse artigo vai meio mais a fundo disso, mas eu coloquei esse gráfico só para mostrar por que que a questão, por que que é revolucionário, né? Por que que muda tanto, tá? É brutal a diferença, tá? E é curioso que, no início, o pessoal foi muito cético com relação ao uso do deep learning, né? Porque, geralmente, quem trabalha com pesquisa sabe, quando você tem um resultado muito melhor que o baseline, alguma coisa está errada. Talvez o seu experimento esteja errado, né? Então, isso chamou muita atenção. E é por isso que tem vários, vários trabalhos aí, investindo em deep learning, porque, realmente, é bastante poderoso, né? Principalmente em visão computacional, tá? Bom, então agora eu vou falar especificamente do projeto de geocontrole e os resultados obtidos, né? Como foi essa experiência nossa dentro desse projeto, tá? Bom, o objetivo do projeto é o desenvolvimento de ferramentas computacionais para auxiliar nas atividades de controle externo e o foco é grandes obras públicas, tá? Bom, quem executou esse projeto foi o Laboratório de Reconhecimento de Padrões e Observação da Terra, aqui do DCC, tá? Que eu coordeno, né? Tem um grupo de alunos de doutorado, mestrado e iniciação científica, no caso, graduação. Então, o nosso grupo, o foco de pesquisa dele é do processamento de imagens, a gente trabalha nessa fronteira entre o processamento de imagens, sensoramento emoto e aprendizado de máquina, né? Então, meio que visão computacional tá junto aqui, né? Apesar de eu não ter colocado pra não ficar muito redundante, tá? Quem tiver interesse, tem a nossa página ali, pode acessar ali, fala dos projetos, tá? Bom, qual que é o objetivo do projeto de recontrole? O projeto de recontrole, ele é uma iniciativa do TCU, é uma coisa muito maior do que o que a gente desenvolveu com eles, começou há alguns anos já, e partiu do TCU essa ideia de internalizar tecnologias para facilitar os processos de auditoria. Como eles não queriam resolver todos os problemas, não podiam, né? Tiveram que focar em alguma coisa, eles focaram na questão das grandes obras públicas, que é uma demanda imediata. Mas, na medida que você vai tendo contato com eles, você vê que eles têm muito dado, né? Não só na área de visão computacional, mas eles têm muito dado de relatório das empresas em que o uso de inteligência artificial poderia ser utilizado para minerar dados, para processar tudo aquilo lá e gerar informação relevante para eles, tá? Bom, então, no caso específico da nossa participação nessa parceria com o TCU, o foco foi desenvolver ferramentas computacionais para identificar possíveis irregularidades nessas grandes obras, tá? Mesmo possíveis irregularidades em grandes obras, elas podem ser diversas. Então, nessa primeira oportunidade que a gente teve de colaboração, a gente focou em dois problemas. Um que é detecção de obras de arte, tá? Primeira vez que eu ouvi falar de obra de arte, eu pensei num quadro, né? Uma pintura, falei, caramba, né? Alguém tem ideia pela imagem aqui do que é uma obra de arte? Para o pessoal da engenharia, para o pessoal que trabalha nesse escopo aqui? A obra de arte para eles é? Hã? A obra de arte para eles é um viaduto, uma barragem, isso é uma obra de arte, tá? Então, é o termo que eles usam, o termo técnico que eles usam. Achei super estranho, tá? Enfim, já me acostumei com ele, por isso que eu coloquei aqui. Então, uma das coisas foi detectar obras de arte. Obras de arte, no caso, viaduto, por exemplo. Então, assim, no contrato da empresa para desenvolver aquilo ali, tem um viaduto ou uma barragem dizendo... Quando eles fazem uma barragem, no caso de uma ferrovia, a ideia é que você tem um curso de água no trajeto da ferrovia, você tem que construir algum mecanismo para que a água passe por baixo da ferrovia, certo? Para não ter nenhum problema. Se você não faz isso, a água fica represada e pode romper a ferrovia depois. Então, o contrato já prevê, o projeto todo prevê isso. Então, é importante você verificar se todas as obras de arte previstas no projeto foram realizadas e realizadas no prazo prometido. Então, é um dos problemas que eles têm. E o segundo problema que a gente separou nessa primeira iniciativa foi a detecção de erosão. Erosão é um dos problemas mais complicados que eles têm lá. O que acontece? Quando você faz uma ferrovia, por exemplo, você tem uma série de preparo do terreno, né? Porque aí você tem os problemas de relevo e tal. Então, você tem que deixar fazer um processo de terraplanagem, correto? Depois que esse processo é realizado, você não pode deixar a terra exposta. Por quê? Porque, na medida que o tempo passa, vai surgindo erosão e aquilo ali pode prejudicar a ferrovia depois. E o reparo é muito caro. Então, se a empresa constrói a ferrovia e entrega, isso não é suficiente. Porque ela tem que ter esse preparo. Porque, se não tem, por exemplo, um preparo de vegetação ou coisa assim, isso aí gera impacto depois do projeto já entregue e aí a ferrovia, quem tem que arcar com esse custo é a concessionária ou o governo. Então, por isso que é importante a detecção de erosão. Bom, uma coisa assim, aí que vem trabalhar no mundo real, né? Que é uma coisa bacana desse projeto. Quando a gente está na academia, você trabalha em ambiente controlado, né? No caso, quando a gente fala da física, né? Ignora o atrito, imagina que você está no vácuo, né? Na computação, quando a gente faz a pesquisa, geralmente a gente tem que isolar as variáveis e mostrar que o método é efetivo, quando você faz um experimento também. Você isola, pega um ambiente bem controlado para mostrar aquilo que você quer, mostrar que o método funciona, correto? Porque se você tem muitas variáveis e funciona ou não funcionou, fica difícil de dizer, né? Porque que funcionou ou não funcionou, tá? E quando você vai para o mundo real, essas variáveis você não consegue isolar, tá? Então, é isso que é bacana de um projeto prático de desenvolvimento como esse. E aí, uma coisa importante que foi uma demanda do TCU, que eles precisam disso, é a integração com ferramentas comerciais já existentes. Então, existe uma ferramenta que alguns aqui já devem ter ouvido falar, talvez, que é o ArcGIS, a ferramenta comercial. É uma das principais ferramentas que existe para geoprocessamento, né? E aí, uma coisa... Aí, a pergunta que alguém pode estar se fazendo, né? Por que que vocês aqui no DCC foram escolhidos para desenvolver esse projeto? Primeiro, a nossa expertise acadêmica, né? Com um deep learning, principalmente aplicado ao processamento de imagens aéreas, né? E a pergunta que a gente poderia fazer também é, será que não existe uma empresa que já fez isso? E a resposta é não, né? Por que que não fez? Existe um... Como é que eu posso dizer? Um gap entre a tecnologia surgir na academia e ela ir para o mercado. E quando você tem aplicações tão específicas como essa, esse gap é maior ainda. Então, leva muito tempo para você ter uma solução, e talvez nem tenha devido à inviabilidade econômica. Quem é o público-alvo de uma empresa que faz esse tipo de software? Será que vai ter público? Então, isso tudo é analisado pela empresa antes de desenvolver o software, né? Então, esse é um aspecto importante, onde eu acho que a academia é fundamental. Porque eu não tenho o objetivo de ter... Eu não tenho fim lucrativo no desenvolvimento de um software desse. A empresa tem, correto? Meu objetivo é simplesmente auxiliar o auditor a fazer o trabalho dele, correto? Então, uma demanda que eles tinham é integrar com os outros sistemas de geoprocessamento. Porque se você não integra, eles não conseguem usar na prática, correto? Porque tem coisas prontas que eles já usam e a não integração inviabilizaria esse uso prático, né? Bom, então, só para ilustrar aqui, a gente propôs essa arquitetura. Tem uma interface gráfica, que ela, na verdade, é a interface gráfica desse software, ArcGIS. A gente desenvolveu três módulos que compõem aqui o arcabouço de inteligência artificial. Ele é composto por um módulo de treinamento, um módulo de predição, que é onde vai ser feita a classificação ou detecção do que quer que seja aqui, no caso, né? Da erosão ou de obra de arte. E aí, a gente teve que bolar um módulo chamado de adaptação dos modelos pelo seguinte. Na prática, quando você olha a teoria de deep learning, vê os artigos, aquela coisa bonitinha, você fala, que revolucionário, né? Quando você vai para o mundo real, ainda mais em aplicações como essa, você esbarra em um problema que é... Deixa eu ver se tem um slide aqui. Até tem, mas dá mais para frente, só um instante. Que é isso aqui, ó. Escassez de amostra. O deep learning, quem já mexeu, sabe que você precisa de muito dado para treinar os modelos, tá? Tem algumas alternativas para quando você tem pouco dado, que é você fazer fine tuning, uma série de questões ali, né? Mas quando você vai para o mundo real, escassez de amostra é bastante complicado. Como é que você treina o seu modelo com pouco dado? Como é que eu treino o meu método para detectar erosão se eu não tenho amostras adequadas do que é uma erosão para mostrar para o sistema, correto? Você tem também o problema de desbalanceamento de classes, né? Então, eu quero detectar erosão, beleza. A ferrovia inteira, será que quantos porcento da ferrovia é erosão? Então, os métodos de aprendizado são muito sensíveis a esse desbalanceamento, a essa... Você tem muita amostra que não é erosão e pouquíssima amostra que é erosão, né? E pouca diversidade de amostra. Então, além de ter pouca amostra de erosão, eles marcaram as que são mais fáceis para eles. Na hora que você vai para a prática, tem vários tipos que o algoritmo não consegue detectar porque ele não aprendeu que aquilo era uma erosão. Então, isso é bastante... São problemas bastante presentes quando você vai para o mundo real trabalhar com desenvolvimento prático de soluções, né? Bom, então eu falei para vocês que a gente lidou com dois problemas, né? Dentro desse escopo aí. Um deles foi modelado, né? Você pode enxergar ele como um problema de detecção, que é... Dado um determinado objeto, tem que achar na imagem onde que está objetos daquele tipo lá, né? Então, por exemplo, no caso de viadutos e pontes, onde estão os viadutos e pontes? Eu tenho que detectar eles na imagem, né? Então, só para um paralelo aqui, na visão computacional clássica, isso aqui é como detectar pessoas, por exemplo. As técnicas são similares, né? A solução que você pode usar para resolver esse problema. O caso da erosão é um pouco mais complicado. Eu tenho que classificar pixel a pixel, que é o que a gente chama na literatura de segmentação semântica, né? Dado uma imagem, eu tenho que dizer aquele pixel, se ele pertence a uma determinada classe ou outra. Ou seja, eu tenho que rotular todos os pixels de uma imagem, tá? Isso é importante porque essa modelagem do que problema é o quê, né? Implica em quais técnicas eu vou ter que desenvolver ou estudar para resolver o problema, tá? Bom, e quando você ignora isso aqui que eu estou falando, você obtém isso aqui, ó. Então, aqui é uma imagem, é um trecho da feovia, óbvio, né? Um pequeno trecho. A área prevista para a feovia estar aqui, né? Aqui já foi feita a terraplanagem e tal. A feovia ainda não está aqui construída. Mas, aqui não foi feito um trabalho de tratamento para evitar erosão, tá? Então, o que acontece? Quando eu tento treinar o meu classificador e não levo em consideração todas essas questões, provavelmente você vai obter isso aqui, ó. O algoritmo usando técnicas clássicas, tipo, de forma direta, que foi um dos primeiros experimentos que a gente fez, ele disse que tudo isso aqui era erosão, tá? Então, é bem absurdo, né? Então, isso é o que acontece. Por quê? Porque ele não estava robusto para o cenário real, né? Então, essas questões têm que ser levadas em consideração, tá? Bom, então, o desenvolvimento do projeto, ele envolveu a gente estudar e desenvolver várias técnicas, né? Eu não vou entrar em detalhes em todas elas, mas aqui tem algumas, tá? E aqui mostra mais ou menos a evolução dos resultados, né? Os melhores resultados que a gente obteve, a gente conseguiu, no caso da detecção, detectar mais de 80% corretamente das obras de arte presentes na imagem, tá? No caso da erosão, o problema foi muito mais complicado, a gente teve que treinar e testar várias outras abordagens, mas, no final, a gente conseguiu acertar acima de 80% também das áreas de erosão na ferrovia, tá? Um aspecto interessante é o seguinte, né? Como é que você lidou com cada problema desse? Tem técnicas para desbalanceamento de classes, né? Tem várias técnicas clássicas. Pouca diversidade de amostra. A gente lidou com uma coisa que é bastante comum quando se trata de deep learning para imagens, que é fazer o aumento de dados, né? Data augmentation, tá? E aí a gente teve que bolar várias técnicas que não são muito comuns na literatura para usar. E, no caso da escassez de amostras, em alguns casos... No caso da erosão é difícil, porque você depende de um especialista, né? Para dizer o que é erosão ou não. Mas, no caso das obras de arte, o que a gente fez foi montar um dataset próprio de pontes e viadutos do mundo todo para ferrovias para poder treinar o nosso algoritmo. Então, é um trabalho bem custoso aí. Esse é o problema de estar no mundo real, né? Você tem que abrir o leque e muita mão na massa, né? Bom, então a solução final que a gente acabou adotando, no caso da detecção de obras de arte, foi um método, é baseado num método chamado Faster RCNN, né? Ele consegue resultados muito bons para detecção, tá? Basicamente, o que ele faz é... Ele tem algumas camadas, algumas... A parte de uma rede neural que ela seleciona regiões de uma forma um pouco mais ampla com probabilidade de serem o objeto que você quer e você tem umas camadas mais específicas que vão selecionar os balding blocks, né? As caixas delimitadoras de cada região, tá? Basicamente, é assim que ele funciona. Quem quiser detalhes depois, eu posso explicar. Meu tempo já tá... Tá indo, né? E aqui tem alguns resultados, né? Então, assim... A maioria dos casos a gente conseguiu detectar... Dá pra enxergar bem? Ou tá ruim aqui? Dada essa imagem aqui, a gente conseguiu detectar satisfatoriamente uma ponte aqui, por exemplo. A maioria dos casos a gente conseguiu detectar bem a ponte. Aqui são dois exemplos, né? Em alguns casos a gente consegue detectar onde tá a ponte, mas a gente não consegue detectar a extensão toda dela devido a alguns artefatos que aparecem na imagem, enfim. Mas a avaliação do ponto de vista de uso prático desses resultados, ela foi muito bem recebida pelo pessoal do TCU, né? E a ideia é que seja usado na prática já com esses resultados obtidos. Então, mesmo quando a gente não acerta, o resultado é bom, porque... Você não acertou onde tá a ponte inteira, no caso... A gente é preciosista, a gente quer acertar a extensão toda dela, né? Mas pro auditor, você conseguiu mostrar que a ponte tá aqui. Então, isso é o que vale pra ele. Na prática, é um resultado muito útil, né? No caso da segmentação de erosão, né? Deu muito trabalho, né? E a gente chegou a esse arcabouço aqui, que ele acaba sendo uma variação do arcabouço de detecção. Isso é curioso, né? Vocês viram aí que a gente separou o problema em duas partes, né? Um virou simplesmente detecção e o outro é um problema de segmentação semântica. A nossa primeira iniciativa foi tratar diretamente com o problema de segmentação semântica. Tentar rotular todos os pixels da imagem. E vocês lembram que eu falei que é muito grande, né? Então, qual foi a solução final? Fazer isso de rotular um pixel, todos os pixels da imagem, ficou inviável computacionalmente. Então, o que a gente fez foi desenvolver uma abordagem que, primeiro, se faz detecção. Você tenta selecionar prováveis áreas que podem ter erosão e depois você segmenta aquelas áreas. Isso foi a alternativa mais efetiva. Então, vocês olharem aqui a arquitetura final dessa abordagem. Ela é muito próxima da arquitetura usada para fazer a detecção. Então, tudo isso aqui é igual. A diferença é que ela tem uma etapa a mais aqui, onde é feita a segmentação semântica, depois que a caixa delimitadora lá, com a maior probabilidade de ter a erosão, foi detectada. Então, virou um problema de detecção mais segmentação semântica. E aqui tem os resultados. Então, esses resultados, a gente não, do ponto de vista, como é que eu posso dizer, da perspectiva mais de pesquisa, a gente não ficou tão satisfeito, mas ele já ajuda bastante na prática, porque ele reduz o espaço de análise dos auditores. Então, também ficou bem satisfatório e eles devem, já está sendo implantado lá para eles usarem isso na prática. Então, só para ilustrar aqui, aqui tem um trecho onde tem erosão. Esse aqui é a notação de erosão que a gente usou para validar se o método estava bom ou não. Aqui é o resultado obtido com o método, você pode ver que ele pegou o pedaço da própria ferrovia aqui. No caso aqui, se eu não me engano, a ferrovia não estava construída ainda, só estava o preparo do solo. Então, é compreensível que o método tenha pego a parte de terra junto. Então, foi considerado um bom resultado. Aqui já teve um problema um pouco maior. A ferrovia está aqui e não tem erosão e o nosso método diz que tem. Isso aqui se enquadra naquele caso, onde provavelmente aconteceu o que foi. Esse tipo de padrão que foi confundido com erosão, ele não está presente no nosso conjunto de treinamento. Então, como que você faz o método reconhecer uma coisa que ele nunca ouviu falar, nunca viu aquele padrão? É um desafio bem complicado. E é por isso que na nossa arquitetura a gente tem esse módulo de adaptação dos modelos. Então, na prática, o que acontece? O processo começa com a anotação das amostras, dos padrões, o que a gente vai usar para treinar o modelo. O modelo é treinado e esse é armazenado. Na hora de fazer o mapeamento dos padrões, da detecção das pontes ou das áreas de erosão, o método que foi treinado é utilizado e você obtém as marcações que são visualizadas pelo usuário do sistema. E aí a gente desenvolveu esse módulo aqui justamente por essa questão aí. Hoje, eu não tenho disponível uma amostra para treinar o modelo para aquele padrão. Mas esse módulo aqui permite que o usuário do sistema insira um novo padrão e aí o modelo é retreinado para ser utilizado posteriormente. Então, a gente se preocupou com essa questão de permitir que o modelo evolua na medida que ele vai sendo utilizado. Isso ficou bem interessante para o uso prático. Então, eu vou avançar aqui um pouquinho, que mostra os resultados e tal. Então, futuro. Como eu falei, isso aqui foi uma primeira iniciativa de parceria com o TCU. A gente tem já várias demandas deles para continuar. Uma deles, uma demanda bem grande que eles têm é, beleza, agora vocês conseguiram detectar erosão. Então, o que a gente vai fazer com isso? Como isso pode ser uma informação mais relevante ainda? Uma demanda deles é trabalhar na valoração dos danos. Ou seja, dado a erosão, qual é o custo de reparação dessa erosão para uma obra entregue, por exemplo. Então, você tem que calcular as dimensões disso e usar técnicas de provavelmente regressão para tentar atribuir um valor financeiro mesmo aqui. Isso é muito interessante para eles. Então, já facilita bastante a vida. Não só detectar, como atribuir um valor para isso. É um problema em aberto. E aqui, eu diria que é muito mais pesquisa do que desenvolvimento, essa parte. Identificação e quantificação de árvores em ferrovia. Isso também é um problema de detecção. Eles têm muito essa demanda. Integração de sistemas com monitoramento via drone. A vantagem de usar drones é que você aumenta a resolução espacial. Você consegue mais detalhes da ferrovia, no caso. Isso é interessante porque tem uma agência do governo, uma empresa chamada Valec, que já tem mais de 30 mil quilômetros voados em mais de 500 mil fotografias aéreas de ferrovia. Então, é uma coisa que dá para ser feita. E um dos problemas que a gente pode tratar com drones é aquilo que eu falei dos dormentes. Fazer, por exemplo, contagem de dormentes nas ferrovias. É um problema prático bem útil. E uma última demanda que surgiu, infelizmente, eu digo, devido ao problema de Brumadinho, é que o TCU tem agora um esforço interno para desenvolver ferramentas próprias de monitoramento de barragem, não só de minério, como de água. Em Minas tem muitas barragens. E um fato curioso que eu descobri nessas conversas com eles, com esse contato, é que boa parte é desconhecida. Eles têm uma licença ambiental para fazer um determinado tipo de trabalho e usam aquela barragem para fazer outra coisa. e, às vezes, as dimensões dela não estão dentro do que foi acordado na licença recebida. Então, como você faz auditoria em um estado tão grande quanto Minas, proporcional ao tamanho da França, quase similar ao tamanho da França, um país inteiro. E como você monitora essas barragens e como você consegue avaliar a evolução com que essa barragem está sendo utilizada. Então, você pode falar, não, vai lá, faz visita, mas e o custo disso? Então, você ter um sistema que auxilia nesse monitoramento ajuda bastante e é uma demanda que eles têm que a gente deve trabalhar aí nos próximos anos para colaborar com eles. Bom, deixa eu concluir, então, para ter um tempinho para perguntas. Então, os órgãos de controle têm uma enorme demanda por novas tecnologias que auxiliem a automatizarem os processos. Como eu falei, essas demandas vão muito além do que a gente pode fazer com visão computacional. tem muitos dados lá de texto, documentos que eles precisam minerar para extrair informação. Então, tem muita coisa que a gente, como pesquisador em computação, pode auxiliar a eles. A universidade tem um papel fundamental no desenvolvimento de novas tecnologias para essas situações. Por quê? Porque o TCU não tem recurso para investir em P&D. Felizmente, esse primeiro projeto que a gente fez, ele obteve, a gente conseguiu o recurso de uma agência alemã que auxilia órgãos de controle na América Latina. Então, é uma iniciativa do exterior para reduzir corrupção no nosso continente. E o TCU fez uma parceria com essa organização. E, do ponto de vista técnico, o Deep Learning com o sensoramento emoto, como vocês viram aí, que auxilia na escalabilidade e na automatização dos processos. Aqui, no caso, o nosso trabalho focou em grandes obras públicas, mas isso pode ir muito além. Já tem várias iniciativas para monitoramento ambiental, Amazônia, por exemplo, coisas assim, desmatamento. Então, vai muito além do que a gente falou aqui. Bom, então, obrigado pela atenção, pessoal. Estou à disposição para perguntas. Pessoal, eu gostaria de saber se tem algum tipo de estudo para saber o quanto que economiza nesse processo de automatização? Que tem um custo, é claro, fazer as visitas e tal, e vocês também tem um custo de fazer a pesquisa. Tem eles ou vocês que fazem essa comparação de quanto que economiza? Bom, eu não tenho acesso a quanto que custa o salário lá deles e quantos auditores eles usam para monitorar a ferrovia. Se eu tivesse esse dado, a gente consegue estimar o quanto que a gente consegue economizar. Mas não tem no papel. O custo é basicamente o seguinte. O custo direto que a gente consegue... O efeito direto de uso de tecnologia como essa é o seguinte. Você tem uma ferrovia que ela seria auditada em 5% dela ou menos, e agora você tem uma que vai ser auditada por completo. Então, acho que esse que é o impacto, sabe? Eu não sei se é possível calcular o impacto, porque seriam uma série de irregularidades que poderiam passar e que não vão mais passar por causa do uso da tecnologia. Então, cara, deve ser milhões. Não sei estimar. Vou fazer essa pergunta para eles, tá? Para o pessoal do TCU. Bom dia, professor. Bom dia. Duas perguntas. Eu vi que vocês fizeram uma seleção de algoritmos ali. Vocês utilizaram o YOLO? Exato. E, para a detecção, o YOLO, naquele momento, era o mais famoso. Obteve resultados muito relevantes, você sabe, na literatura. Foi um dos primeiros que a gente tentou. O YOLO teve uma série de probleminhas, mas ele já estava dando resultados bem satisfatórios. A gente descobriu o FastRCNN, que foi o método que a gente selecionou no final, por causa do problema da segmentação. Porque a gente precisava fazer segmentação e tinha que ser mais rápido. E aí, a gente foi atrás de um novo método e encontramos o FastR. O FastR, ele ganhou a competição, inclusive superando o YOLO no ano passado, em várias competições. Então, por isso que ele virou a solução definitiva. E esse YOLO foi a versão 2? Não, o 2 ainda não existia nesse momento. Então, talvez a gente faça alguns testes com o YOLO 2 também. A priori, ano passado, já lançou o 3. Sim. E, em termos de acurácia, ele é melhor do que o YOLO 2. Mas, não sei se trata de monitoramento em tempo real, mas o YOLO 2 é mais rápido. Então, às vezes, valeria a pena fazer uns testes com ele. Um dos problemas que a gente teve foi a questão da robustez. Quando a gente vai trabalhar com o dado real... Porque, assim, quando você trabalha com segmentação de gatinho, cachorrinho e carro, é bem diferente. Mas, eu acho que compensa a gente testar o YOLO 2. No caso da detecção, talvez a gente não faça isso, porque os resultados já estão muito bons. Mas, para a segmentação onde tem mais problemas, eu acho que vale a pena, sim. Obrigado. Só mais uma pergunta. Eu vi que vocês fizeram a adaptação dos modelos ali. Uma vez que a pessoa coloca uma nova imagem, vocês retreinam o modelo desde o começo ou vocês utilizam o peso das camadas como peso inicial? E, daí, treinam a partir disso. O que a gente tem feito é o que você falou aí. Seria uma espécie de fine-tune no modelo já existente. Um problema desse, que a gente vai enfrentar no uso prático, é perder o aprendizado inicial. Então, a gente vai ter que pensar em alguma coisa para manter a memória da rede. Porque um dos problemas que acontece é que, quando você faz o fine-tune, ele aprende o que é novo e esquece o que é antigo. Então, a gente vai tratar isso ainda. Mas, hoje, está sendo feito assim. Basicamente, um fine-tune na rede treinada com as amostras iniciais. Mais alguém, gente? No caso de drone, não sei se já iniciou o projeto, mas seria via imagem e vídeo? E a detecção seria em tempo real? No caso do drone, você pode trabalhar com um vídeo, mas, nesse caso aqui, como você quer fazer estático ou análise, você não vai usar informação temporal para contar adormentes, por exemplo, ou contar o número de árvores. Então, o que vai ser feito, provavelmente, é usar o vídeo obtido para criar um mosaico de uma determinada região. E aí vai virar uma imagem estática. Entendeu?